Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 All the everyday West Coast, Delicampton, Hip-Hop, goes always, always All the everyday West Coast, Delicampton, Hip-Hop, goes always, always You know, you know, you know Skilow Wish you were taller, wish you were taller You know, you know, you know Skilow I wish you were taller, I wish you were a baller I wish you were taller, I wish you were taller I wish you were taller, I wish you were taller I wish you were taller, I wish you were taller I wish you were taller, I wish you were taller O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, não, 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 não. Não, 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 não! Oh, 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 oh Oh, dude Oh, yeah One, two, three, four, five Everybody in the car, so come on, let's ride To the liquor store on the corner O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? Não... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não é estúpida. Qualquer um bolo. O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.